São dois, são quatro, são seis, são oito Vermelha, verde, marrom e azul Puxam, carguem, empurram, valões É uma equipe de campeões Toma-se seus amigos É um boi xixudo É muito divertido Pega a caixinha Olha pela linha Emily Sabe o que faz Henry Que habita mais Edward Dada de bom grato Toma-se Digamos é quadrado São dois, são quatro, são seis, são oito Vermelha, verde, marrom e azul Enfrentando os perigos Toma-se seus amigos Toma-se seus amigos E aí Não tem mais